Oi gente, tudo bem? Já estamos aqui no aeroporto de Vitória, 5 horas de viagem de ônibus, conseguimos chegar. Almoçamos em Vitória e agora estamos no aeroporto. Vamos vir... 2h30, o nosso volo é 2h30. Vamos agora... Oscuro? Estou filmando. Estou. Estou filmando o meu neném lindo. Vem aqui. Vem aqui, eu quero filmar você. Vem cá. Vem aqui. Gente, nós saímos de uma cidadezinha perto de Piatã, uma hora de carro. Depois, pegamos ônibus 5 horas da manhã, que viagem longa. Muito cansativo. O que está escrito aí, amor? Eu não sei o que está escrito aqui. Isso aqui, olha. Econômico. E isso daqui? E isso daqui? Que é econômico com a... E isso daqui? Aqui é desenho. Aqui está escrito. E aqui? Desenho também. Desenho... Desenho... Vem, Davi. Fazer uma selfie com a mamãe? Não. Vem aqui. Vem aqui fazer uma selfie comigo. Aqui é bem pequenininho. Ali é da Gol e aqui é da Azul. A gente vai embarcar lá dentro da Davi. Olha o tamanho do avião, Davi! Tá animado, Davi? Davi, olha aqui. Tá animado? Sim. Vamos embarcar? Cita! Tá animado. Cita! 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 E a gente... Olha, mamãe! Eu consegui colocar os cintos lá. Sim. Muito bem. Muito bem. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Talvez. Talvez. Não. Então, irmão. São Paulo. Talvez. Vamos para casa. Vamos para casa. Até que vem. Depois de três anos. Estamos no guião de Auxílio. Estamos no guião de vocês. Vamos lá. Vamos ver o tempo pronto. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, sabe o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.